Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, a cantora Solange Almeida desabafa logo após ser mafiada no São João de Campinagrande. Para vocês que não sabem o que está acontecendo, ela foi retirada da grade do São João. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, não tinha tempo para passar para vocês envolvendo a cantora Solange Almeida que com certeza é uma das maiores cantoras de forró. O que acontece, rapaziada? Como vocês sabem, o São João de Campinagrande lá passa os maiores artistas do país. Porém, este ano de 2024, a cantora Solange Almeida acabou ficando de fora. E neste último domingo, ela acabou fazendo um desabafo. Onde, segundo a mesma, meio que ela foi retirada da grade do São João de Campinagrande e não para por aí. Após este vídeo tomar grandes repercussões nas redes sociais, Solange Almeida acabou deixando um comentário e falando sobre a máfia que está existindo ou sempre existiu dentro do forró. Veja logo o vídeo que ela acabou fazendo no último domingo. E não sei porquê eu fui retirada da grade. No dia que foi anunciado, né, o meu nome não estava. E aquilo, juro para vocês, que me deixou triste. Porque como artista, tendo 38 anos, quase 38 anos de carreira, para um artista de forró ficar fora do São João de Campinagrande é meio que frustrante. Mas preste atenção no que Deus faz. O que foi que ele disse? Mulher, tia quieta, que a honra da segunda casa será maior que a primeira. Aí quem me procura? João Dantas, Tupac e Fábio Menezes. Diz assim, vamos lá para o Vila Sítio São João. E aqui estou, com ingressos esgotados, a casa fechada. A maior lotação, desde que havia... Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, foi este desabafo que Solange Almeida acabou fazendo após fazer um show em Campina Grande. Um show, como vocês viram ali, meio que em casa de show. E todos os ingressos foram esgotados. Imagine se ela tivesse cantado no Parque do Povo. Mas enfim, e nessa terça-feira, ela acabou deixando um comentário em uma publicação onde ela acabou se expressando melhor. E aqui ela fala assim, não ser chamada é ruim. Mas você ser chamada está tudo certo. Inclusive a data dia 9 de junho. Documentação enviada e três dias depois anunciar a programação e eu não estar na mesma. É pior ainda. Pior que a pessoa responsável deixou de atender as ligações do meu empresário e não deu sequer uma satisfação. Eu aguentei calada há muito tempo. E tem muitas coisas a vir à tona. Espero que os artistas tenham coragem de falar máfia que rola dentro dos grandes escritórios. Na hora certa, faço questão de falar tudo. O São João é do povo e não de meia dúzia de empresários e produtores que se acham donos do mundo. Pois é, rapaziada, como vocês viram, foi este comentário que Solange Almeida acabou deixando em uma publicação muito complicada. Mas e você? O que realmente achou de Solange Almeida, uma das maiores cantoras de forró, está de fora do maior São João do mundo, diga-se de passagem? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, gente, foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistindo até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até aqui.